Muito se falou da baderna que aconteceu no último final de semana lá no Jupiá. Aí, obviamente, que a polícia militar ficou sabendo disso, porque os moradores todos denunciaram, o pessoal não aguentava mais. E a polícia fez uma grande operação neste final de semana lá justamente para inibir esse tipo de situação. E quem traz um balanço do que aconteceu durante essa operação é a minha querida Day Oliveira, a nossa patrulheira. Vai lá, Day! Oi, Rudi. É isso mesmo. Após diversas reclamações dos moradores, até mesmo do presidente da associação do bairro ali do Jupiá, a polícia esteve no local fazendo este policiamento. 192 abordagens ontem, Rudi. Foi no final de semana. A polícia militar, juntamente com o departamento municipal de trânsito e a polícia militar ambiental, estiveram ali no Jupiá. Olha, Rudi, durante essa fiscalização nós tivemos ali oito motoristas que foram notificados por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Foram recolhidas nove CNHs. Três notificações foram emitidas por motoristas que conduziam o veículo sem licenciamento, também sem CNH. E um deles foi até mesmo conduzido para a delegacia por conduzir o veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias. A polícia flagrou o tráfico de drogas também ali no Jupiá. Uma pessoa conduzia drogas no veículo, né? E ao ser parada, a polícia constatou e conduziu também este motorista para a delegacia. Rudi, foi muito intenso ali no final de semana. Como eu já disse, oito motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Nós tivemos também motoristas que receberam notificação policial por conduzirem o veículo totalmente alcoolizado. Ao fazer aquele teste de alcoolemia, o bafômetro identificar que tinha ali, além do permitido, da taxa de álcool no sangue. Rudi, volto com você.